Ei, ei pessoal, bem vindos a mais um vizinho aqui no canal, sei que você gosta desse jogo E eu vim tirar as bendita dúvidas que vocês tem sobre a pá É só no comentário, Sarah, como consegue a pá Eu já expliquei 3 vezes, minha gente, como consegue a pá Então já deixe o like, se inscreva no canal Pra mais videozinhos Desculpa a zoadinha no fundo, aqueles do... Você sabe que é o notebook, então não ligue, só ligue pra minha linda voz Gente, você vem aqui pra conseguir a bendita pá do tesouro Você vem nessa ilha aqui, nessa ilha aqui, sabe, saída da árvore Você vem com seu lindo cavalinho andando E chega aqui nesse Jones, esse velho que só vive e dormiu, não sei o que Nesse lindo, janeiro, e pergunta assim Será que você, quem é? Você precisa de ajuda, meu senhor bondoso, velho, residente da floresta? Meu caro Jonas. E ele vai responder o que? Quero. Então você vai ficar fazendo missões dele. Só dele. Pra você que você quer conseguir a pá. Só faça a missão dele. Faça várias missões dele. Até chegar uma missão. Que ele vai mandar. Você tem que pegar a confiança dele. Entendeu? Quando pegar uma confiança. Depois ele diz assim. Tem um tesouro aqui. Você diz. Aonde? Pode me emprestar sua pá. Aí ele vai dar uma pá pra você. Aí ele vai mandar você procurar o tesouro. Quando você encontra o tesouro. Não é do Chaves. É o tesouro baú. Você vem e entrega ele. Ou você pode ser malandro. E abrir. E vem falar com ele. Depois de falar com ele. Você vai aqui embaixo. E tem missões. E vai estar sua. Pazinha aqui. Ou as vezes você já tem a pá. E não sabe. É a mesma coisa com a vara de peça. Que você vai lá no Tobi. Que é da. Ilha central aqui. No continente. Faz a missão dele lá. Vai ficar fazendo. Fazendo até ele mandar você ir buscar um negócio da vara. E perfeito. Você conseguiu. É a mesma coisa com esse fogo de artifício. Que é tipo uma bombinha. É a mesma coisa gente. Você vai lá. Fica conversando. Depois que você conseguir a vara. Você fica lá conversando. Um tempão com ele. Que vai ter uma missão lá. Que você vai ter que buscar. Salvar o. Coitado do vô dele. Que ficou preso na caverna. Aí você vai usar isso. Entendeu? Que não entendeu? Por que o meu nome tá AFK? Como o meu nome tá assim? Será que eu quero o meu coisa? Será? Não. Aqui. Faça. Faz o canal AFK. Sei lá. Entendeu gente? Entendeu? Beleza? Qualquer coisa. Volta no vídeo. E procura. Eu tô aqui conhecendo. Ali no Leão do Andaluz. Que uma escrita me deu. Obrigada. Sim gente. Continuando. Teve outra. Vou dar uma dica aqui. Bem básica pra vocês. Eu vou pegar outro cavalo. Porque ele tá aqui no meu endinho. Outra dica pra vocês. É o seguinte. Muita gente. Teve uma escrita me perguntou. Como eu consigo. Como é pra conseguir. Essas vendidas. Eita. Não posso fazer. Essa. Essa laranja. Orange. Essa laranjinha. E esses pêssegos. Pra você conseguir isso. Você precisa. Ou você tem chance de ganhar no baú. Ou você pega essa semente de árvores de frutas. E você consegue. Desmatando a Amazônia. Tô brincando. Desmatando as árvores. Essas coisas. Tem uma pequena chance de você conseguir. Tem. Mas. É bem favorável. Tá. Você consegue. Tem uma pequena chance. Mas você consegue. Então gente. Segue lá no nosso Instagram. Saramelo. Canal. Segue lá. Que eu vou colocar umas novidades. Muito legais. Sei lá. Então. Vai lá. No siga. E se inscreva no canal também. Deixa o like. Você vai precisar dessa. Bendita sementinha aqui. Essa sementinha. Ela vai ser tipo. Tipo a semente de. Semente de. De bangas. De bangas. Que é. Vários. Blueberry. 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 Vários moranguinhos. Sabe. Flamboesa. Mistilos. Morangos. Mistilos. De novo. Aí. É tipo isso. Você vai lá e planta. Entendeu. Deixa eu colher aqui. Tô muito colherdeiro. Flamboes. 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 Aí você vai pegar aqui. E plantar normalmente. É difícil aqui. Planta. Nove horas. Pra esse negócio crescer. Nove horas. Nove horas. Oh. Tristeza. Aí você vai deixar aí. Até ele crescer. Aí vai ter chance de vir. Ou laranja. Ou coco. Coco. Ou. Ou mistilo. Mistilo não. Ai gente. É Flamboes. Pêssego. Entendeu. 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 Deixa eu colocar o. O. O freezer. Que a minha amiguinha. Me deu. Eu tava. Sabe desse freezer. Tem um monte de neném. Outra dica. É deixar os potros. Aqui fora. Porque assim. Eles vão ficar. Se cuidando. Sozinho. Entendeu. Vocês não vão. Precisa. Ficar. Correndo. Com ele. Pra lá e pra cá. Demora um pouquinho. Demora. Mas ele. Instante. Cresce. Não se preocupe. É só. Ter. Força e fé. Não sei. E eu vou saber lá. Entendeu. Do nada. Meu irmão. Quem morreu. Eu. Tive medo. Pensei. Aquela outra coisa. Entendeu. Vocês se lembram do carvão. Ainda tem um carvão. Ai o carvão. Gente. O carvão. Ainda tá comigo. Aquele belo. Aquele belo árabe. Belo árabe. Que vocês sempre amam. Que deu uns 10 dele. Naquele vídeo. Eu cruzei ele com um. Deu outro. Deu outro. Então. Irmão. Vocês querem. Tentando ficar rica novamente. Coloquem aí nos comentários. O que vocês querem. Eu vou. Tô fazendo uns vídeos. Boa legal. Outra dica. É tipo. Sobre uma menina. Que perguntou. Sobre. Como conseguir os freezions. Não tem locais. Exatos. Pra conseguir freezions. Tá gente. É bem aleatório. Você conseguir freezions. Uma diquinha. É o seguinte. Exemplo. Eu tive um dia. Que eu tava gravando um vídeo. Normalmente. Só que. Que o vídeo apagou. Sem querer. Aí eu tava andando por aqui. Olha que fiole bonitinho. Não aconteceu isso. Tá gente. Eu tava andando por aqui. E tava venindo pra lá. Aí do nada. Apareceu um freezion. Aqui. Sério gente. Apareceu um freezion. Bem. Nesse local aqui. Ou seja. Procurem. Em lugares. Você tá. Procure assim. Esse cavalo disponou agora. Procure em lugares. Locais onde esse cavalo disponha. Você conseguir um árabe. Ou. Ou. Ou outro cavalo raro. Em um local. Em um local. Você vai. Sempre pra aquele local. Procurar. Pra ver que tem. Tá. Porque. Eles são. A chance de aparecer. São bem aleatórios. Eu consegui. Foi esse daqui. Ó. Esse daqui. Ele tava aqui. Paradinho aqui. Eu peguei uma corda. E peguei. Foi esse freezion aqui. Tá gente. E também quem é participado do vídeo. Vai lá no discord do canal. Que tá aqui na descrição do vídeo. Pra participar. Aí. Eu consegui gente. Eu consegui esse leão do freezion aqui também. Sim ó gente. Eu descobri que. Eu falei no outro vídeo. Eu não sei. Que esse negocinho aqui. Mostra a raridade do cavalo. Entendeu? Esse sem isso. Mostra aqui. São normais. Tudo mais. Esse daqui. São lendários. Entendeu? Lendários. Esse daqui. O floquinho não. Porque tem coração. Então não é não. Esse daqui. Porque ele é. Ele fica mudando. Os. Ah. Eu esqueci o nome. Aquele cavalo bem raro. Eles ficam coloridos. Fica. Tom. 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 Aí. Aí. Eu sou pensoso. Entendeu? Entendeu? Teoria. Ah gente. Eu não tenho muita dica não. Pra vocês. Eu sou ruim da dica. Viu? Só palmo. Tomei palmo. Isso tudo. É presente. Gente. Eu sou. Caridade. Eu tô vira em quente. Os nossos lindos inscritos. Que ficava impensado. Gente. Sim gente. A nova. Outra dica é. Isso não é dica. Isso daqui é só informação. Que aqui é onde você vê a nova atualização. Tá. Aqui você vê sobre detalhes da atualização. E aqui a próxima atualização. Que vai ser. O remake dos Apaluzas. Agora os Apaluzas vão. Ser modificado. Como foi. O quarto de milho. Os Panty Royces. Daqui a onze dias. Vai demorar né. Vai demorar. Um pouquinho. Pra você. Outra dica pra você conseguir dinheiro. Nem vale muito a pena você pegar cavalo. Tá. Pega cavalo. Pode pegar. Mas eu recomendo mesmo. É você. Minerar. Eu só tô gastando dinheiro. Indo pra lá e pra cá. Ô meu dinheirinho. Vocês mineram. Mineram. Em vez de fazer laço. Como é que vocês quiserem fazer laço. Pode fazer. Você vende esses minérios. Que dá uma graninha bem legal. É bem. É bem legal. Então já deixa o like. Já se inscreve no cavalo. Eu já falei isso. Já é isso aí. Né gente. Nossa gente. Que lindo. Não é esse. É aquele dali. É o cavalo da Babriguel. Nham. Ai. Deixa eu pegar isso. E também compre outras. Quando você tiver dinheiro. Compre outras. Picadeta. Tem até umas picadetas. Que dá mais diamantes. Dá mais coisa. Entendeu? Só uma dica bem aleatória. Tá gente. Que eu não vou vender nada. Porque... Gente. Que vocês querem ir em um campeão? Boa casa. Eu comprei isso. Que é bem carinha. Mas... É bem legal. Tá? Você vem aqui no Larry. Meu nome é seu querido. É Larry. E... Eu tenho esse streamer. Já nem vendo. Porque eu tô com preguiça. De vender casal. Você vem aqui em recursos. E aperta em tudo. E vende. Eu não vendo. Porque eu sou... Meio ruim de vender. Porque eu sou... Eu tava minerando. Pegando e vendendo. Minerando. Pegando e vendendo. Aí eu fiquei meio assim. Eu não junto. Eu vendo folha. Eu vendo algodão. Mas também eu deixo o agudo a um. Senão... Como eu vou limpar as minhas feridas da vida? Uma poeta. Ai, gente. Ai, eu... Simplesmente faço isso. Era pra vender flor. Era. Mas eu não quero vender essas flores. Porque é mó ruim de encontrar. Olha, já deu mil pontos. Mil quantinho. Só mil contos. Esse negócio é, gente. Melhor você pegar cavalo. Desista. Pegue cavalo. Só mil contos. Esse negócio dá pra pegar um monte de cavalo. Seu... Seu enrolão. O povo enrola, né? Gosta de rolar os outros. Esse é o vídeo. Eu tô aqui com o João, o Coco. Já deixa o like. Se inscreva no canal pra mais vídeos. Não foi um vídeo bem aleatório, bem. Dicas. Dicas. De coisas. Bem esquisitas. Mas. Primeiro. Eu ensinei como fazer a... Segundo. Eu ensinei como conseguir frutas. Terceiro. Eu ensinei um negócio bem aleatório. Então não liguem. Só confiem. E às vezes nem confiem. Só liguem. Ai, gente. Sim, pra vocês verem os cavalos que você tem. Vem aqui em missões. Eu nunca capturei isso, né? Resiste de captura. E você vai ver quantos cavalos. Eu só peguei dois árabes. Quatro andaluzes. Dois filas. Eu já peguei todos os priodes. Já peguei todos os mustangs. Só peguei um prision. Já peguei cinco pentahawks. Já peguei oito quartos de mil. Já peguei quatro por os sanhux. Eu nem sabia. Ai, aqui tem a conquista que você consegue dinheiro com elas. Mas conquista bem coisinho. Bem... E aqui no RPG você tem o seu status. Que fica o nome aqui em cima. Que eu faço embaixo do seu canal só pra fazer publicação de notícias. Aqui o nome. Mas meu nome e meu nick é Sarah Milo BR, tá, gente? Aqui os emojinhos. E mostrando personagens e mostrando cavalos. É isso, gente. Beijo, abraço. Mentira. E tem um novo botão. Que aumenta o brilho. Há algum problema? Não vai modificar nada. Mas é bom tudo para a vida. Tem esse negócio aqui que pulo longo, pulo pequeno, pulo médio. Tipo, ele pula grande. Ele pula grande. Aí que eu vou fazer mudar. Muda médio. E... Piqueninho. Mas, gente. Não tenho nada pra fazer, então. Beijos, abraços e fui. Tchauzinho, galera. Deixa eu deixar o like. Se inscreva no canal. Vai no Discord que vai ter um sorteio lá. Porque a gente chegou a 50 membros. E também vai lá no nosso Instagram. Saramilo. Que tá aqui na descrição também. Para saber mais notícias. Beijos, abraços e fui. Beijinhos. Beijinhos.